Jogo rápido com os bastidores da dupla Grenal aqui na redação da Rádio Gaúcha. Repórter Felipe Gamba acompanhando o Internacional. Ô Gamba, o Zaguiro Juan está negociado, mas com o futuro ainda indefinido? Olha Gabardo, o Juan já foi negociado. Ele foi vendido para o empresário Giuliano Bertolucci por 3 milhões e 800 mil euros. O Inter negociou 65% dos seus direitos econômicos. Os outros 35% pertencem ao Sonda. E o Inter também negociou os seus direitos federativos, que agora vão ficar vinculados ao Coimbra, que é um time pequeno da cidade de Nova Lima. Não é o de Portugal, então? Não, não é. Não é o Acadêmica Coimbra de Portugal. É o Coimbra, que é um time pequeno de Minas Gerais, da cidade de Nova Lima. Então lá vai ficar os direitos federativos do Juan, porque o dono desse time é o Banco BMG, que pagou a negociação para o Internacional. E a partir de agora, o que vai acontecer? O empresário Giuliano Bertolucci vai vasculhar o mercado e tentar encaixar o Juan em algum clube. Não está descartada a possibilidade dele continuar no Inter, mas também não está descartada a possibilidade dele ir para a Inter de Milão, que era a proposta que o Inter tinha recebido anteriormente. É o futuro indefinido do zagueiro Juan. Olha quem é que está do outro lado aqui da redação da Rádio Gaúcha. Sérgio Boaz, junto com o Lucianinho, Luciano Perico. Olha essa dupla aqui. Ô, Sérgio, qual foi a proposta oficial do Grêmio para a renovação de contrato do Douglas? Bom, primeiro que o Douglas já está cansando a paciência do Grêmio. Aliás, ele e o empresário Bruno Paiva. O Grêmio já fez a proposta para a renovação de contrato e entende que deu uma valorização alta no que diz respeito ao mercado nacional e ao próprio grupo. O Grêmio ofereceu R$ 250 mil e R$ 500 mil de luvas. R$ 500 mil de luvas e R$ 250 mil por mês? Claro que as luvas parceladas, né? Até o final de 2014. É a proposta do Grêmio, é a proposta definitiva do Grêmio ao jogador Douglas. Ou ele aceita ou então vai para Eldorado, que lá tem um sol maravilhoso para treinar. Para treinar em separado. O Grêmio tem informação, Sérgio, de que o empresário do Douglas andou oferecendo ele já para outros clubes? O Grêmio não está gostando do comportamento do Bruno Paiva, mesmo que ele tenha já concedido algumas entrevistas, dizendo que a relação está muito boa, que o Douglas irá se apresentar normalmente. O fato é que o empresário já ofereceu o Douglas para Corinthians, São Paulo e no Rio de Janeiro para o Fluminense. Está irritando muito o presidente do clube, Paulo Odoni. Está com jeito de que o Douglas realmente não vai ficar no Grêmio. Ô Gamba, tem mais um jogador aí que pode parar em Eldorado? Esse time de Eldorado, Gabardo, vai ficar reforçado, porque além do Douglas, quem deve parar em Eldorado é o centroavante André Lima. Também é. Também. Direção do Grêmio não quer permanecer com o André Lima. Está buscando um clube para o André Lima, só que o André Lima não quer jogar em qualquer clube. Ele quer escolher o clube que ele vai jogar. Até teve aquele interesse do Palmeiras e o André Lima recusou. Então esse é um jogador que não está nos planos, está difícil de colocar ele no mercado, então é mais um para o time de Eldorado. Lá em Eldorado, o Grêmio tem o seu centro de treinamentos, onde trabalham as categorias de base, e onde vão ficar treinando separado os jogadores que não serão aproveitados. Agora, Luciano Périco, tem mais um que pode parar em Eldorado também? É, na verdade tem o centro de treinamentos do Grêmio em Eldorado e o centro de gandaia do Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho agora está de férias, claro, tem que aproveitar. Veio para Porto Alegre, ele tem a sua casa de shows na Zona Sul e agora é uma espécie de kerbe, porque é festa na casa noturna e segue depois no sítio em Eldorado. Então não tem hora para acabar a festa do Ronaldinho, que está de férias e tem mais que aproveitar mesmo. É, período de férias é para isso aí, né? É para aproveitar. Não pode fazer em semana de grande jogo, né? Aí fica complicado. Sérgio Boas, tem uma outra questão polêmica aí. É verdade que o salário do Kleber, gladiador, a grande contratação do Grêmio para o ano que vem, não será o maior salário do Olímpico? É verdade, a informação eu obtive lá dentro do próprio Grêmio. Os salários mais altos no Grêmio são de Gabriel e Fábio Hockenbach e o salário do Kleber é inferior aos dois jogadores. Essa informação veio lá de dentro do Grêmio. Então não chega àqueles 500 mil reais que foram colocados? O Grêmio desmente com veemência os 500 mil reais. Então seria o terceiro maior salário do Grêmio, não maior? No que está colocado no contexto, sim. Seria o terceiro maior salário do clube. O que é uma novidade. Gabardo, até em cima que o Felipe falou há pouco do André Lima, o Grêmio também tem dificuldades em colocar no mercado, justamente pelos salários altos, o Fábio Hockenbach e o Gabriel. O Grêmio gostaria de negociá-los, mas os salários são altos e os outros clubes não estão dispostos a arcar com esse salário desses dois jogadores. Aqui no Jogo Rápido, você confere as informações de bastidores da dupla Grenal, aqui na redação da Rádio Gaúcha. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí